Olá amigos, como prometi, aqui está o compressor de ar portátil da Xiaomi O pessoal lá no grupo Xiaomi 3.0 me pediu muito para mostrar esse produto Resolvi fazer esse vídeo rápido para vocês verem ele em ação Teve gente que até duvidou, disse que era fake essa minha postagem Mas aqui está para vocês verem Ele vem nessa bolsinha aqui para proteger contra arranhões, sujeira, essas coisas Vou tirar daqui do saco para vocês verem É um produto prático, leve, cabe na mochila, dá para levar para qualquer lugar Realmente parece um iPod mesmo, encadeado gigante Aqui a entrada de energia dele É uma porta micro USB Era para CC, para ter carregamento rápido, mas dá para quebrar o galho Para ligar ele, só é puxar aqui Puxando aqui ele já liga Os dois formatos de pressão são PSI e BAR Mas para vocês mudarem o tipo de pressão Basta pressionar aqui nesse botão Eu vou fazer isso agora Aqui é o botão de seleção Vocês apertando uma vez Vai entrar no modo de Para encher pneu de bicicleta Apertando uma segunda vez Entra no modo de moto No qual já está configurado para a pressão BAR Mas como eu disse, se você segurar aqui Ele muda automaticamente para PSI Que é o formato mais usado O formato padrão americano Inglês aliás Apertando de novo Ele entra no modo para encher pneu de carro Também está no formato BAR Mas novamente vocês podem mudar isso Para PSI Pressionando E por último O modo para encher bola, balão de festa Essas coisas Bola de jogo, de futebol Essas coisas Aqui em cima está o botão mais Para vocês calibrarem Aumentar a calibragem Regular a calibragem Menos para diminuir E também tem uma função muito Assim, bastante útil Que é a função de lanterna Apertando aqui Você pode usar esse produto a noite Num lugar que não tenha nenhuma luz Apertando de novo Aliás, botando de novo a mangueira no lugar Ele automaticamente desliga A bateria é de 2000 mAh E dá para calibrar até 5 pneus de carro E se o pneu estiver completamente vazio Ele passa 16 minutos Isso se for um pneu de carro Pelo menos isso foi o que eu vi nos vídeos Gringos Eu vou fazer uma demonstração Agora aqui Com o pneu da minha bicicleta Eu vou simular Um pneu um pouco Um pouco murcho Pronto pessoal Eu murchei um pouco o pneu da minha bicicleta Que Medindo pelo O compressor Indicou que ele estava com 27 libras Pronto Ele estava completamente cheio Eu murchei ele um pouquinho E agora Para mostrar que ele está murcho Aqui ó Murchei ele não muito né Murchei só um pouco mesmo E agora a gente vai fazer o teste Eu vou acoplar Ele no plug da Da bike Deixa eu pegar aqui Ligá-lo Tirei ele daqui ó E vou Vou rosquear ele aqui No plug do pneu da bicicleta Ele vai indicar Quantos PSI né Libras Tem agora Depois que eu murchei um pouco O pneu Pronto Aqui já está indicando Não sei se vocês conseguem ver aí Que ele só está com 7 libras Eu murchei muito o pneu Aí agora eu vou Desvosquear de novo Antes eu vou deixar na função de bicicleta né Opa peraí Aliás Ele está dizendo que está com 45 Pronto agora 7 PSI Eu não deixei na função de bicicleta Como eu tinha mostrado antes Vou desvosquear E vou botar Mais 27 Aliás 20 né Que é para completar Já que ele vai completar O que está faltando Aí eu vou marcar aqui ó É menos Cadê O máximo até 45 PSI Para pneu de bicicleta Aí eu vou deixar aqui Cadê Ele marcou 30 Pronto Ele não desce para 30 não Mas eu acredito Que quando chegar Próximo dos 27 Ela vai se autodesligar Aí eu vou rosquear aqui de novo E para começar a calibração Basta apertar nesse botão do meio Pronto Já está tudo rosqueado aqui ó E agora O cenário está vibrando O cenário está vibrando O cenário está vibrando Pronto Pronto Eu resolvi parar em 27 Porque essa era a calibragem que o meu pneu estava Mas ele pode encher muito mais Já que a calibração máxima é até 45 PSI Eu tinha configurado para 30 Se eu deixasse ele chegar até 30 Esse compressor Ele ia parar automaticamente De encher o pneu Vamos só apertar de novo Para que está realmente cheio Pronto Olha aí ó Pneu cheio do jeito que estava antes Durinho e tal Não está totalmente duro não Porque eu não gosto de pneu muito Muito calibrado não Para não ficar batendo Mas se eu quisesse continuar Eu vou deixar ele encher até os 30 Só para demonstração Pronto, está vendo? Quando chegou em 30 Ele parou E essa foi a capacidade máxima Que eu configurei para ele trabalhar Pronto, espero que tenham gostado do vídeo E é isso aí Tchau